Não, ela não vai parar de dançar Ela não vai parar de descer Ela tá nem aí pra você Tá te agradecendo pelo livramento Tá na revoada subindo e descendo Bebendo, beijando E tu aí chorando Solteira, ela balança Solteira, ela balança Solteira, ela balança Solteira, ela balança Dennis, o brabo, tá? Não, ela não vai parar de dançar Ela não vai parar de descer Ela tá nem aí pra você Tá te agradecendo pelo livramento Tá na revoada subindo e descendo Bebendo, beijando E tu aí chorando E ele vai dar de dançar Dênis, o brabo, tá? Solteira, ela balança